E aí, bom dia, hein? Aí, situação Fogo, 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 fogo Andou aí uns 30 quilômetros de fogo Numa faixa de uns 3, 4 quilômetros de largura mais ou menos Andou uns 30 quilômetros Morro, palhada de cana Que entrou na frente Agora, olha o resultado disso Veio apagar fogo Entrou com um tanque de 4 mil litros Não conseguiu dar ré Não conseguiu jogar água no fogo Ventou, tacou faísca Em cima do trator, olha aí Olha o resultado Trator 2023 Ai, que beleza Nós estava apagando fogo Lá no fundo da cidade Aqui é a cidade de Dourado E o pessoal pediu no grupo Para vir um caminhão urgente Que estava pegando fogo Num trator Aí teve um rapaz Eu não conheço esse aqui Da cidade aqui Inclusive estava com um carrinho vermelho Não, não, vamos lá Vamos lá, vamos lá Que eu levo vocês Veio eu e o Francisco aqui E mais o Otávio Já não tinha mais o que fazer Só jogou água Para Para apagar o fogo Que estava no pneu Do resto já tinha derretido Tudo já Aí ficou aí Olha, não sei o que Que eles vão fazer Tratoria da fazenda Santa Clara Derreteu E o fogo Está comendo surto Agora Hoje deu um chuvisqueiro Deu uma minimizada No No problema Deu uma boa ajeitada Aí Morão de cerca Que bonito Para baixo ficou bom Os morões Derreteu tudo Derreteu tudo Uma faixa de um Uns quatro quilômetros Mais ou menos De largura E uns trinta quilômetros De extensão Veio, veio, veio Veio, veio Não tem o que apaga Pula asfalto Pula rio É palhada de cana É Mato É o que tiver na frente É o que tiver na frente Pula Vento forte E bastante palha seca Para Para dar uma ajeitada Na situação Ontem Ficamos aqui Combatendo As chamas As As árvores que estão em fogo Está difícil Não está fácil Descemos com o caminhão Para baixo Nessas barrocas Ainda que eles tem Uns caminhos antigos Para o meio Dá para andar E vai esticando mangueira E vai jogando água E vai esticando mangueira Joga água Joga água de canhão Não tem Não tem Não tem o que fazer Tem o que fazer Não tem o que fazer Aonde que ficou um pouco É aonde que tem os boi Aonde que tem boi Come um pouco a vegetação A capim, né? Aí as árvores Aguentam Mas aonde que não tem boi Aí Causa aqui Aqui não tem boi Aqui não tinha gado Não tinha nada Só as árvores E o mato alto Limpou a terra E está difícil Para eles Manter Eles não querem que Pegue fogo Mas Que jeito Não tem jeito O fogo andou muito Aqui que na terra Que está gradeada Pegou fogo lá em cima Olha lá Com diferença Daqui lá Quarenta metros Daqui lá Olha lá no alto Lá em cima Terra limpa Está pegando fogo Na terra limpa Imagina onde que tem Vegetação Mas vai derreter tudo Não tem o que fazer Aí Um vídeo triste Fazer o que Derreteu Vamos esperar Que chuva mais Deve ter dado Um chuvisqueiro De uns Três Quatro milímetros No máximo Está ventando Bastante Olha a fumaça E o duro É as árvores Que fica com fogo No alto Ela fica soltando Faísca Agora Joga longe Joga longe Joga longe Que nem aqui Está queimado Está queimado Mas lá na frente Conseguiu combater O fogo Mas fica soltando Faísca As árvores Que estão com fogo Não tem o que fazer Você joga Um caminhão D'água Na árvore Não apaga Não apaga E é só fogo Está tudo lado Queimou Uma faixa boa Vamos pedir A Deus Que manda Chuva Minimiza Desse fogo E pronto E vamos deixar Esse vídeo Até para o próximo Se Deus quiser Falou Tchau Amigo